Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Sino aqui no canal, né? Mais uma Gameplay E hoje trazendo pra vocês, né? Novidades aí do jogo brasileiro em desenvolvimento O game, né? Frame Simulator Brazilian Bom, se você não conhece, nunca ouviu falar desse jogo Vem comigo nesse vídeo, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês Todas as informações, né? Todas as características gerais aqui do jogo Galera, tá top, né? Será aí um mega lançamento para Android, né? Inédito aí, né? Um Frame Simulator totalmente brasileiro Bom, vamos lá então para as informações E temos aqui algumas imagens e também uma Gameplay Mostrando aí, né? O ciclo dia e noite, né? Como que tá ficando aqui no jogo Lembrando que as imagens, né? E o vídeo ainda é bem simples, né? Porque o jogo segue ainda em fase de desenvolvimento Então até a sua versão final Ainda, né? Lógico, falta muita coisa pra ajeitar Arrumar ainda no jogo Mas já dá pra gente perceber Alguns detalhes aqui, né? De como que tá ficando o jogo Bom, vamos começar então pelas fotos, galera, ó Vou estar mostrando pra vocês aqui algumas fotos, né? A começar pela essa foto aí, ó Olha só que legal essa primeira foto, galera Vamos ter aí, né? O modo personagem É isso mesmo, você deve ter o seu próprio personagem O personagem tá até indo ali num galpão, ó Onde tem uns tratorzinhos, umas coletadeiras O galpão ali, bem legal também, ó Então terá aqui o modo personagem Já essa outra imagem, tá vendo? O personagem ali andando dentro da casa dele, ó Então será um Furman Simulator Bem no estilo vida real Até com o modo personagem, né? Algo aí totalmente inédito, ó Então o personagem ficou bem legal Tem até essa outra imagem aí, ó Que mostra o trator saindo ali da água O cara tava no plantio, né? Sujou todo o trator de lama, poeira, barro, enfim Falou, ó, vou lá no mar, tá ligado? Vou enfiar o trator lá no mar e sair Que vai sair limpo, ó Então já mostra também a câmera, tá vendo? Do lado de fora, mostra lá o personagem dentro do trator Realmente ficou bem legal E agora, galera, temos aqui, né? O pequeno vídeo, ó Vamos soltar aqui o vídeo, né? Mostrando aí o ciclo dia e noite do jogo Como vocês podem já tá vendo aí É um videozinho simples, como vocês notaram Não é um vídeo, assim, super produzido Como o jogo tá bem simples ainda Em fase de desenvolvimento É só pra mostrar pra vocês mesmo, né? Como que tá ficando É só pra vocês terem uma ideia Então mostra ali, ó Tá vendo o sol O sol se pondo, ó Dá pra vocês perceber os detalhes aí das sombras Olha só Como que ficou legal as sombras aqui do jogo As sombras, é todo realce Mas o gráfico vai melhorar ainda Até a versão final Os gráficos vão ser melhorados aí, né? Obviamente, todo o mapa do jogo, né? Implementado ali Mais cenários, mais coisas aí, ó Até o tratorzinho Olha só que legal O tratorzinho daqueles tratorzinhos brasileiros Bem antigos, hein? Lá da década de 40, 60, por aí, ó Das antigas mesmo Agora, galera, vocês já podem perceber Tá vendo, ó Agora deu uma clareada aí, ó Vocês percebem que já ficou ali Um pouquinho mais claro, né? Já tá com, tipo assim Um lá pro sol do meio-dia Uma hora da tarde Então já deu uma clareada no jogo Vamos adiantar aqui um pouquinho o vídeo Pra vocês irem percebendo, né? A diferença, ó Agora que eu adiantei aqui um pouquinho mais Vocês vão notar aí, né? É... Anoitecer Olha só como que é, né? O anoitecer Que eu não jogo, ó Dando até uma adiantada no vídeo Pra vocês verem um pouquinho mais rápido, ó Tá vendo só como é que é o anoitecer, ó O sol tá indo embora E tá ficando escuro Tá escurecendo ali, ó Olha só Então, como eu falei Trazendo aí características Bem no estilo vida real mesmo Olha aí, ó Cara, tá incrível Imagina só você ali, né? No plantio Durante a noite Ou durante o dia mesmo Vai ficar bacana, né? Com bons gráficos, né? Com o modo do personagem Vai ficar demais o jogo Lembrando que o game Segue em desenvolvimento E vai ser lançado Para Android, beleza? Vai ser um game brasileiro 100% brasileiro Lançado aí para Android Bom, galera Por enquanto, né? São essas aí as informações Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Lembrando que o jogo Vai ter muita coisa bacana ainda, galera Muitos tratores legais, né? Cenário Enfim Vai ter muita coisa bacana Então continue ligados aqui No nosso canal Também lá no nosso site, né? Rodrigogamer.com.br Para mais informações E downloads aqui, né? Dos jogos para Android Bom, vou tá ficando por aqui Comentem aí, né? Se vocês estão esperando Por esse mega lançamento O Frame Simulator Brazilian Bom, galera Então é isso, né? Vou tá ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau!